Olá, as mulheres têm adiado cada vez mais a maternidade, a gente já sabe, né? Mas imagina engravidar depois dos 50 anos. Sim, é possível. E é a prova de que nunca é tarde para realizar este sonho. Estão com a gente a ginecologista e obstetra Ana Carolina Pereira e a Rosana Bene, mãe dos gêmeos Anitta e Rafael, de 10 anos, né, Rosana? Você teve os gêmeos com quantos anos? 52. E você sempre quis ser mãe? Você tinha esse sonho? Eu tive uma vida muito ativa como organizadora de eventos sociais, como assessora naquilo que eu sei fazer. Eu nunca pensei na minha idade, eu sempre fui vivendo. Mas um dia eu vi um filme do Jaime Monjardim, que tem um personagem que vai se despedir da vida, uma guerreira, e ela falou, ainda bem que eu deixo alguém aqui para contar a minha história. Nossa, bateu assim numa facada em mim, eu falei, quem vai contar a minha história? Eu sempre gostei de fazer família, de ter uma família, apesar que a profissão não fortalecia muito isso. E aí, quando eu fui ver, eu já estava com os meus 47 anos, aí eu fui atrás do noivo. Do pai. Do pai, que eu não sou muito adepta ao laboratório de comprar... Uma produção independente. Uma produção independente. E aí eu me apaixonei, casei e fui tentando um ano sem nenhum tratamento, foi orientação dos médicos. Tenta mais ou menos um ano. Eu ainda ovulava, eu ainda tinha condições, eu fui ao médico ver, fiz os exames nele, porque muitas vezes as mulheres não fazem os exames nos homens. E a culpa cai sempre em cima da mulher. E eu acho que tem uma dica aí, também pede para o marido ou para o namorado fazer o exame, né? E aí, depois de um ano, não conseguimos, aí eu fui para a fertilização in vitro. E daí foi rápido? Seis tentativas. Olha! Nunca desistia, porque eu tenho, assim, eu posso falar, porque aqui é independente, eu tenho uma sensibilidade, eu sonhava, eu via meus filhos no sonho, eu tinha premonições, eu tinha, assim, certeza que eu ia ter essas crianças. E que bom que você persistiu, né? Porque é assim que a gente realiza o sonho. E você sabe que quando o médico ligava e falava assim, olha, Rosana, ele estava triste, olha, não deu certo, não foi dessa vez. Ah, é, doutor, quando é a próxima? Quando eu começo de novo? Então, foi, eu acho que a mulher tem que querer, né? E tem que ter fé. E se a saúde da mulher permite, quem decide é o médico com a mulher. Até ia perguntar isso, doutora, né? Quando a mulher passa dos 50 anos, quais são as questões? Porque já existe uma dificuldade maior para engravidar, ela pode engravidar com os próprios óvulos. Vamos falar, então, primeiro de como engravidar, aí depois a gente fala da gestação em si, né? Então, a partir de 35 anos, a gente sabe que existe uma diminuição natural da reserva e da qualidade dos óvulos. Então, a mulher, a menina nasce com volta de 2 milhões de óvulos, esses óvulos vão se perdendo e durante a primeira menstruação ela vai ter 400 mil. Olha o tanto que ela perdeu antes de começar a menstruação. Depois, ela vai perder a cada ano, a cada menstruação, cerca de mil óvulos. Então, esses óvulos vão se esgotando com o tempo. E a gente sabe que acima de 35, essa fecundidade, ela fica mais difícil, tanto pela diminuição da quantidade, mas principalmente pela qualidade do óvulo. A paciente de 50 anos, ela tem uma reserva ovariana muito precária. Então, é quase que impossível de uma forma natural que ela conquiste a gestação sem fazer um tratamento de medicina reprodutiva. Se ela já tiver passado pela menopausa, é impossível engravidar ou pode acontecer? De forma natural, é impossível até o momento. Mas a gente tem hoje técnicas de reprodução assistida que permite que isso aconteça. E se a mulher congelou os óvulos antes dos 35, ela mantém os óvulos jovens? Exato. Ela tanto pode ter congelado esses óvulos previamente, como também ela pode ter recebido esses óvulos de uma mãe doadora, de uma doação. E, Rosana, como é que foi a sua gestação, né? Porque a gente ouve muito dizer que essa gestação tardia é uma gestação de risco e precisa de muitos cuidados. Graças a Deus, eu usei os próprios óvulos. Até o médico, quando fez meu primeiro exame, ainda jogou assim a pasta, falou, danada, você ainda está ovulando. Eu já tinha 51 anos. Mesmo sem menstruar, a mulher ainda continua ovulando? Você menstruava? Eu menstruei até depois que eu tive neném, ainda fiquei menstruando. Mas se ela não estiver menstruando mais, daí não está mais ovulando? Não, ela não ovula. E mesmo ela menstruando, ela tem uma pequena quantidade de óvulos e de uma qualidade ainda que a gente tem uma certa dificuldade de evolução natural. E como é que foi isso? Minha minha gravidez, voltando à sua pergunta, graças a Deus, eu não tive que ficar deitada, eu não tive que fazer nenhum tratamento específico. Eu trabalhei normalmente, né? Assessorando os eventos, até... Eu deixei tudo pronto com o aconselho médico a partir dos sete meses. Desde a mala para a maternidade e até... Mas eu fui até... Porque eram gêmeos também. Eram gêmeos, é. Eu engordei só 11 quilos, eu fui até o oitavo mês, no dia que eu marquei a cesárea, a bolsa estourou um pouquinho antes. Ai, minha senhora. Então o médico ficou muito feliz, eu fiquei até preocupada porque eu não estava preparada para estourar a bolsa. Então eu levei um susto, eu falei, o que está acontecendo? Quer dizer, sua gravidez foi excelente, porque era uma gravidez de gêmeos, acima dos 50 anos. Mas, doutora Ana Carolina, explica para a gente, né? Nessa gravidez tardia, é considerada uma gravidez de risco? Precisa, a mulher precisa de um acompanhamento maior? Ele é muito mais cuidadoso, porque existem muito mais intercorrências, né? Então a gente olha para essa mulher com cuidado especial, porque a chance dela desenvolver patologias que são inerentes mesmo do corpo, porque existe uma mudança hormonal muito grande, isso tem que ser pontuado. A mulher grávida, ela tem uma bomba de hormônios, então ela pode ter um risco maior de trombose, um risco maior de desenvolver pré-eclâmpsia, de pressão alta, de outras patologias. Não, eu sou muito a favor da gravidez depois de 50, não quero assustar ninguém, eu acho que a medicina tem que precaver, mas isso não é para todo mundo que a doutora está falando, e tanto é que depois que eu tive a notícia da gravidez, eu também não fui sair dançando aí numa discoteca, eu tive uma vida controlada, de acordo com o médico pediu. Seguindo a orientação médica, você pode engravidar em qualquer momento. É só ter esses cuidados, é só ter esses cuidados, né? E o parto foi tudo bem também. Não, até o médico falou, ele falou assim, nossa, eu falei, doutor, está me doendo, está fazendo isso, isso é contração, parece que tem 20 e poucos anos, é como se estivesse fazendo um parto normal. Eu falei, não quero nada de parto normal, eu tenho 52, vamos para a cesárea. Mas eu acho que é importante estabelecer, para completar o da doutora, que assim, a pessoa não deve desistir de engravidar, porque a medicina está aí para isso. Então, muita gente, se eu tivesse falado que eu ia engravidar nessa idade, daí vinha o preconceito, muita gente ia falar, você não tinha medo de morrer na mesa, você não tinha medo de ter pré-clâmica? Então, cada organismo tem uma reação. Então, e se a mulher está com saúde, daqui a pouco a gente fala até mais sobre essa questão do preconceito, como é que é ser uma mãe de crianças pequenas. Então, a gente vai agora para o intervalo, mas o Papo de Mãe já volta. Estamos de volta com o Papo de Mãe, falando sobre mulheres que engravidaram depois dos 50 anos. A gente, no bloco anterior, entrou aí na questão do preconceito, mas primeiro eu queria saber da doutora Ana Carolina, se existe alguma recomendação dos conselhos de medicina, quando você vai fazer um tratamento para engravidar, existe alguma idade limite? Então, o tratamento, ele é uma opção da paciente e inclusive pode acontecer depois que essa paciente, ela para a menstruação, né? Com certeza são casos mais raros, né? Mas existe essa possibilidade. Agora, quando a paciente, ela deseja engravidar, é importante a gente salientar que é necessário ela se preparar para isso. É importante que ela use ácido fólico, que ela converse com o seu obstetra para que tenha uma saúde, com todos os exames e marcadores bioquímicos em dia, que ela faça exercícios físicos, porque isso repercute na qualidade dessa gestação também. Mas o tempo, quem vai decidir é essa mulher, é o sonho, é o desejo, é o querer dela que vai pontuar para a gente se ela vai mesmo ou não conseguir ser mãe, né? E o profissional também, avaliar a saúde dela, né? A saúde. Rosana, você sofreu algum preconceito quando você decidiu ser mãe após os 50 anos? Quando eu decidi buscar o tratamento e até porque toda virginiana quer fazer tudo certinho. Eu fui realmente atrás do tratamento certo, nunca desisti, cumpri a agenda. Quando eu apresentei minha gravidez publicamente, na verdade as pessoas não sabiam quanta idade eu tinha porque eu sempre mentia, mas depois eu recebi alguns comentários, tipo, não teve medo de morrer na mesa, ou ela vai ser avó em vez de ser mãe, e eu sempre respondo, quando você tem o amor para ser mãe, não interessa o cargo que você ocupa. Se você é uma mãe adotiva, se você é avó que os pais faleceram, você vai criar a criança, quantas avózinhas e avôs que têm o poder de pai e de mãe de coração. E quando o homem resolve ter um filho mais velho, a sociedade meio que aplaude, fala, nossa, você vê, o cara ainda casou com uma garota e ainda vai ser pai. Rejuvenesceu. Rejuvenesceu, ele é pai. É até um machismo. É um machismo. Então ainda existe na sociedade, diminuiu bastante, um certo preconceito, tá? E julgamentos também. Julgamento. Você que sabe da sua vida, né? É, eu que sei que momento que eu estava, às vezes uma pessoa engravida, não gosta da gravidez, ocorre fatos negativos com aquele bebê, vocês sabem disso pelas notícias. Então o que vale é a sua decisão. Nós mulheres temos o poder de decisão sobre a nossa vida, o nosso destino. E quem tem esse amor de mãe para dar, ela tem que fazer tudo para realizar esse sonho. Por isso está aí a medicina, a fé, a espiritualidade. Eu me ancorei na medicina e na minha fé. Eu juntei os dois. Tive uma gravidez tranquila, graças a Deus. Eles nasceram com 2,400 e 2,200. Nasceram super bem. Super bem. Alegres, divertidos. Eu rejuvenesci, né? Em termos de atividade sócio, culturais, tudo. Você retoma. Então eu aconselho muito que cada projeto que você tem na sua vida, que seja algo para você motivar a levantar da cama. Então eles são meu motivo para levantar da cama. Então daqui a pouco você conta como é que eles estão hoje. Antes a gente vai conhecer uma outra mãe, né, Rô? Ela engravidou aos 57 anos. É a Marina e ela mandou um vídeo para a gente. Oi, papo de mãe. Meu nome é Marina, tenho 57 anos. Tudo bem com vocês? Eu venho aqui para contar a minha experiência de como é ser mãe após os 50 anos. É uma experiência maravilhosa. Fiquei grávida de gêmeos porque eu fiz a fertilização em vírus. Infelizmente, eu perdi um menino. Eu estava grávida de gêmeos, de gêmeos, um casal. Mas Deus deixou essa coisa maravilhosa aqui, como vocês podem ver. Então é uma experiência muito válida. E esse negócio de idade, eu acho que depende de cada um. Depende da cabeça de cada um. Então não é porque você tem mais de 50 anos que isso é uma coisa impossível. Veja o meu exemplo. Eu fiquei grávida e fiquei grávida de gêmeos. De duas crianças perfeitas que vieram sadias, muito fortes. O importante mesmo é você ter um bom acompanhamento médico, como eu tive com a doutora Ana Carolina, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Tive também apoio de outros profissionais na parte de ultrassom, porque isso é uma coisa muito necessária. Infelizmente, na 25ª semana eu tive um problema na placenta, que é justamente onde estava o menino, e ele não estava se desenvolvendo. Mas isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, independente de idade. E a doutora Ana Carolina, para salvar os dois, ela teve que antecipar o parto. Eu fui até a 30ª semana. Os dois foram para a UTI, não Natal. Infelizmente, ele com 35 dias acabou falecendo. Mas graças a Deus deixou essa coisa linda aqui, que é uma bênção na nossa vida. Então eu digo, se você tem um sonho, corra atrás. Enquanto a vida, a esperança. É lindo, é forte. Sou paciente. É, minha paciente. E o bebezinho, você tem saudade dos seus? Ah, lógico que eu tenho, cada dia que passa, né? E essa mulher pode ter um parto normal? Pode acontecer? Ou é indicada a cesariana para uma mulher com mais de 50 anos? Então, é uma gestação muito esperada, muito delicada. Se a paciente já teve partos prévios, né? E ela tem um trabalho pélvico anterior, a gente até recomenda que se é o desejo dela e se tiver tudo bem, ela pode também ter o parto vaginal. Mas em pacientes que têm o primeiro bebê, geralmente a gente tem um cuidado especial com esse bebê e quer fazer tudo bem programado, que não tenha nenhuma intercorrência, nenhuma alteração ou algum caso inesperado. Com relação à Marina, eu queria pontuar que a Marina eu acompanhei desde o início, mas chegou num determinado ponto que o médico que acompanhava o ultrassom, ele pontuou para ela o seguinte, que era para ela esquecer do menino, porque o menino deixou de crescer e que para ela pensasse só no menino. Isso, ela chegou em prantos no meu consultório e para mim como mãe, que também fui uma mãe mais velha, eu falei, gente, isso não cabe, porque a gente tem que respeitar a individualidade da paciente e para aquele casal, os dois eram filhos e muito queridos, muito esperados. Mas ela apontou que isso foi algo que aconteceu que não teve relação com a idade, né? Que é algo que pode acontecer. Sim, pode acontecer, mas a forma de você apresentar isso para o casal, vamos esquecer do menino, agora a gente pensa só na menina e deixa só a menina desinterroda. Daí vai dar falta de delicadeza. Ela falou uma frase que eu uso muito há muitos anos, em tudo. Enquanto à vida, há esperança. Eu acho que, e não deixe de realizar os seus sonhos, eu concordo plenamente com essa mãe e o preconceito existe. Eu acho que quando o casal escuta o amigo, escuta um parente que não dá, vocês estão muito velhos, para que atrapalhar a tua vida agora? Você tem tudo organizado, porque não é assim. A mãe e o pai que tem essa energia de querer ser, essa vontade, tem que exercer. Não tem coisa mais bonita na vida do que formar uma família. E o importante é que a Marina tentou, tentou salvar os dois filhos, ficou só a Pietra, mas realizou o sonho e tentou, né? Dentro do possível. Tentou e hoje amamenta, e é lindamente, que também é um mito, né? Que as pessoas carregam, ah, eu não vou amamentar porque eu estou velha, porque eu estou na menopausa. Isso é um mito. Então daqui a pouco você conta mais sobre a amamentação, aí com essas mães que tiveram uma gravidez tardia, e a Rosana fala como é que está a relação com os filhos hoje pré-adolescentes, né, Rosana? O nosso papo continua no próximo bloco. Até já! Este é o Papo de Mãe. Estamos falando sobre a gestação depois dos 50 anos. A gente comentou um pouco sobre a amamentação. Você conseguiu amamentar, Rosana? Consegui, sim, graças a Deus. Eu tinha leite. Só que a gente foi em complemento, né? Porque você ter dois... Foram gêmeos também. Então, primeiro num, depois no outro. Aí você tem que equilibrar os minutos de cada lado. Aí dá para babar segurar um enquanto você põe o outro. E só que isso desgasta bastante. Eu cheguei a ter um pouco de cansaço mesmo. E o médico, o pediatra, sugeriu que eu desse complemento. E depois chegou uma época que eu tive que viajar, então eu dei mais ou menos quatro meses de amamentação no peito. Doutora, a mulher que engravidou, digamos, de óvulo doado, que já estava na menopausa mesmo, né? Porque pode, né? Hoje em dia, mesmo que ela não tenha óvulo, não tenha nada, a gente já falou que ela pode engravidar. Essa mulher também consegue amamentar? Com certeza. A produção de leite, ela é muito correlacionada com o desejo e principalmente com os hormônios ali da gestação, né? Então, existe a possibilidade de ter a complementação em algumas pacientes. Assim como umas meninas jovens não conseguem amamentar, a mulher mais velha, ela pode sim produzir o leite. Mesmo que tenha sido uma reprodução assistida. Porque existe um mito na cabeça de muita gente, que porque foi uma gestação não natural, né? E que o corpo não vai reagir da mesma forma. E isso não acontece, não é verdadeiro. A mãe, ela consegue produzir o leite, mesmo porque existe o estímulo hormonal ali, o estímulo da sucção e principalmente aquele desejo de estar com a criança, de amamentar, de querer, mesmo depois que ela já entrou na menopausa. Eu queria só lembrar, eu me lembro que no hospital tinha também banco de leite, né? Então, às vezes, quando o recém-nascido, que a mãe não pode amamentar, eles têm outras mães que fazem doação dos leites, então a criança recebe no hospital. Não, a gente sabe que esses bancos de leite são fundamentais, salvam a vida de prematuros, né? E, Rosana, a gente comenta muito que as pessoas adoram dar palpite na vida dos outros, né? E ficam falando, ah, quando a mulher tem filhos mais velha, ela não vai acompanhar o PIC, vai ser difícil para criar as crianças. Como é que tem sido a sua relação com os gêmeos? Olha, o PIC, como eu produzo eventos, então eu acho que o PIC já está em mim. Mas eu me separei logo que eles fizeram três anos, né? Então, eu praticamente estou dia a dia com eles, eu tenho minhas atividades e também tenho a vida dos meus filhos para acompanhar. A escola, o esporte, como já falamos sobre a importância do esporte. É que a Rosana já participou, né? É, é, é. A vida social deles. Educar é um desafio diário, né? É um desafio. Não é o mar de rosas, porém, você fica cada vez mais motivada a ler sobre isso. Então, eu procuro ler, me informar, ver o programa. Tudo que eu posso, eu faço para ser uma mãe melhor. E a energia PIC, a gente corre atrás, né? Porque tem coisa mais gostosa do que ter criança em casa, do que ter adolescente. É, além de dois, de gêmeos de 10 anos, eu tenho dois gatos. Aí, um dia eles pediram um cachorro, falei, a mamãe não consegue ainda administrar tudo isso. E acho que a gente convivendo com essas crianças, a gente rejuvenesce. Você falou isso, é verdade, né? Que aquela mulher, ela vai, e você vai até ficar mais atualizada, né? Nossa! Nossa! Doutora, e você tem visto muito isso no seu consultório de mulheres acima dos 50 anos engravidando, querendo engravidar? Então, acima dos 50 já é um pouco mais difícil porque são casos raros, como o da Rosana, e também daquelas pacientes que buscam mesmo o tratamento. Por exemplo, a gente tem uma estatística em 2015, se eu não me engano, que tinha por volta de 60 pacientes no mundo, né? Com, com, é, que conseguiram engravidar depois de 50 anos com fertilização. Então, não é tão grande assim. Só que no consultório, eu tenho paciente que chegou com 47 anos, achando que já estava na menopausa, já estava com 34 semanas de gestação, de uma forma natural, que o filho nasceu bem, que transcorreu tudo bem. E isso foi, assim, inesperado, porém, de uma forma bem tranquila para ela também. Eu tenho uma amiga que aconteceu isso, achou que estivesse na menopausa, aí o médico até indicou um ultrassom, porque achou que fosse infecção, urinária, alguma coisa. Aí, no ultrassom, o médico falou, olha, o que eu estou vendo aqui é um bebê, né? Aquelas surpresas da vida, né? Você sabe que foi o caso da minha avó, que é meu tio que conta, meu tio já era, trabalhava em São Paulo, já era um homem político. E ele chegava no interior e via a mãe crescendo a barriga, ela tinha 56 anos, todos os filhos já eram grandes, né? Ele falou, mamãe, você está com um problema. O médico aqui do interior falou que é um cisto, aí foi crescendo, aí, mamãe, vou te levar para São Paulo. Chegou aqui em São Paulo, o médico falou, é, doutor, o cisto vai nascer. Que ótimo! Imagina aquela época, mais de 80 anos atrás, né? Então, era muito difícil. E deu tudo certo com o seu tio? Ah, sua mãe? Que cisto abençoado, né? É um cisto abençoado, abençoado. Ela estava grávida. Então, com essa história tão legal, a gente termina o programa, quero agradecer vocês por terem vindo. Vou mostrar aqui os livros da Rosana Beni. Então, você escreveu esse Crianças Índigo? É, a Geração Índigo, que é um estudo norte-americano, que já existe muito nas faculdades. Eu transformei a pesquisa em alguns exemplos brasileiros. Tem o prefácio do Maurício de Souza, vale a pena vocês conferirem. E daí, então, fala dessa geração, né? Que é a geração dos seus filhos. E também tem esse livro, Força, Diga Não à Depressão. É um livro de cabeceira. Não trabalha a parte médica, trabalha a parte de comportamento e motivação. Para você achar que aquela tristeza está te levando para uma depressão, vai reciclar isso daí. Está tudo no livro. Legal. E você quer deixar a rede social? Sim, é arroba rosanabeni. Também tem no Facebook e no Instagram. É só arroba rosanabeni oficial. O bene é B-N-I. Só para tranquilo. Obrigada. E a doutora Ana Carolina, quer deixar as suas redes? Sim. Arroba doutoranacarolina, underline clínica fada. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma delícia a conversa. E você também pode participar do Papo de Mãe. Envie um vídeo para o nosso WhatsApp. Diga seu nome e cidade. Ah, e precisa gravar na horizontal, tá? Mande seu vídeo que estamos esperando. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.